Então, eu tô vendo progresso em várias frentes, não tem nada disso, tudo isso é assim, a preocupação é assim, xingaram a Baxilé, xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher feia, o Macron falou que tá botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele tá falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum, é tudo normal, é tudo verdade, você falou mesmo, é verdade mesmo, a mulher feia, não existe mulher feia, existe mulher observada do ângulo errado. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista, gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar, o que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixa a sua opinião, ela é muito importante pra gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais pessoal.